Aqui é o comecinho da cachoeira, cachoeirinha, rio do sangue. Vim dar uma piada de macuca aqui, mas os macucos não estão querendo responder não, rapaz. Não quer abrir o bico não, só à noite. A gente entra nesse canal aqui, porque a cachoeira grande é lá na frente. A gente passa por aqui, é tipo uma ilha, né? Aqui é uma ilha. A gente passa por esse canalzinho com outro canal lá, muito perigoso para passar por lá. É muito rasa, a corredeira é muito forte e tem uma quedinha da água lá. A gente vai cortar por aqui. O Wagner Pius está dando uma aventurada no rio dessa vez. Já que os macucos não querem responder, olha para você ver que é água clarinha. Dá para você ver o fundo, o fundo do rio, olha. O fundo do rio, olha. Aqui já começa a corredeira mais forte, olha. Dá até um frio na barriga. Mas vamos tentar filmar para vocês verem a cachoeirinha do rio do sangue. Aqui é tipo uma ilha, né? Ficou para trás aqui, olha. O rio passa lá, a parte mais larga é lá. E aqui é outra, outro braço do rio. Ó, as ondas. O problema é que é raso demais. Muita pedreira, entendeu? Muita pedreira. E o barco batendo uma pedra dessa aí não é nada legal, né? Aqui tem um pesqueirinho aqui, olha. É uma ilha aqui, olha. Olha para vocês verem. A cachoeira. A corredeira que é, como que é forte. Aqui é bem largo o rio. Famoso rio do sangue, no Mato Grosso. Muito perigoso aqui. Já tomou vários barcos aqui, já nessa pedreira aqui, olha. Aqui é uma queda d'água mais ou menos de quase um metro. Está vendo lá, olha. A corredeira lá. Nossa pedreira. Eu vou ter que dar uma baixada aqui agora. Para você ver aqui as ondas que formam. É, dá um frio na barriga. Passemos. Ai, ai. Está aqui, olha. Os companheiros estão vindo logo atrás ali. Olha o lugar mais bonito, olha. Vou trazer o zoom um pouquinho aqui. Olha. Coisa linda. Ali é outra corredeira. Estou dando uma firmadinha aqui para vocês verem aqui, olha. Ali é mata. E aqui eu tenho um macuca, hein. Só que eles não estão querendo piar muito, não, rapaz. Estão esperando dar uma chuva para começar a piar. Mas enquanto isso, eles vão pescando, dando umas pescadinhas. Olha. Os passarinhos aí, olha. Dar uma descida aqui. Segurar aqui para a companheira aqui. Ai, ai. Ai. As garcinhas aqui. Uma coisa mais linda. Rio do sangue. Aqui tem um macuco, menino. Aqui tem um macuco. Quem gosta de piar macuco tem com força. Só que... Eles estão piando mais à noite. Não estão vindo de dia, não. Não estão querendo nada, não. Está esperando uma chuva, pai. Não chove. Eu creio que eles estão esperando uma chuva aí para... Abrir o bico. Uma pedreira. Ó. Água cristalina. Você vê o fundo... Você vê o fundo do... Do rio. Água muito limpa. Ó. Você vê o fundo do rio, ó. Ele é outra corredeirinha. Olha. Eu acho que eu vou até tomar um banho, né, Zê? Nessa água, rapaz. Deu vontade de tomar um banho. Está muito quente. Calor demais. Falou, galera. Do canal aí do Wagner Pils aí. Um abraço aí para vocês aí. As garcinhas, tá? Querendo sair na filmagem, ó. Está vendo? O bichinho aqui quer sair na filmagem também. Um abraço aí para todos aí. Tchau. Tchau.